Olá, tudo bem com você? Eu estou gravando esse vídeo aqui para demonstrar como que eu consegui 223 reações em um post de uma fanpage em 24 horas usando a plataforma F15D Network. Vamos lá ao post. O post é esse aqui. Consegui 223 reações. Vou clicar aqui em visualizar informações. Vou clicar aqui em publicação. Aqui, 223 reações. Somando reações, comentários, compartilhamentos, deu 795 ações que aconteceram nesse post aqui. E alcançou 9.371 pessoas e 4.381 visualizações do vídeo. Vou mostrar uma prática aqui que eu aprendi dentro da F15D Network. Você vai ver aqui que tem 223 reações e tantos comentários aqui. Nos comentários, essa aqui é uma prática que eu aprendi na F15D Network. Você também curte o comentário aqui da pessoa que... Vou colocar aqui... Ha, ha, ha aqui... Que existe uma teoria que quando você faz isso, você está usando a ferramenta de forma certa. Então o Facebook sobe a nota da sua fanpage e começa a aumentar o alcance dela dentro da ferramenta. Vou mostrar aqui a F15D Network. Dentro da F15D Network, 215 pessoas fizeram uma interação com esse meu post. E por isso que eu tive aquele alcance lá de 223 reações. Se você quiser fazer parte da F15D Network, entre em contato através do comentário nesse vídeo. Comente aí que eu te passo as instruções de como fazer parte da F15D Network. Valeu!